Tati, como eu tiro um vídeo do privado? Vem cá que a Tati explica! Muitas vezes nós privamos os nossos vídeos e depois bate aquele arrependimento e a gente quer que esse vídeo volte a circular no nosso canal do Quai. Pra você conseguir tirar o teu vídeo do privado, basta você ir no seu perfil e clicar nessa segunda aba aqui, que é ali onde ficam os vídeos que você privou. Em seguida, você vai escolher o vídeo que você quer tirar do privado e quer deixar público e pra isso é só clicar nessa seta lateral aqui. Clicando na seta lateral, vão abrir várias e várias ferramentas. Público, excluir, baixar, salvar. Nunca excluam um vídeo, nunca excluam. Privem e deixem no privado, só vocês vão conseguir ver os vídeos do privado. Mas pra você deixar o vídeo do privado público, então basta você clicar nesse cadeado onde diz público. E assim você vai colocar o seu vídeo na ativa novamente.